Muitos pais felizes com esse retorno, porque estavam em dificuldade ali com quem deixar essas crianças, né? E a meninada também bastante contente em estar voltando. Eu vou conversar inclusive com uma mãe aqui, a Luene Gomes Guimarães, que tem duas filhas na escola, uma de três anos do ensino infantil, que já tinha voltado na semana passada, e agora de seis anos de idade, que está retornando hoje, né Luene? Estava bastante complicado para vocês? Era um pedido, um desejo de vocês também esse retorno? Gostaríamos muito, né, que tivesse retornado até antes, né? E porque realmente estava muito difícil, né, para conciliar nosso trabalho, né, com as crianças em casa, né? Inclusive assim, até elas ficavam muito tempo em celular, televisão, sem muita atividade, né? A gente mora em apartamento, então realmente era um pedido nosso, né? A parte emocional para elas também pesou? Pesou muito, né? Porque já são praticamente sete meses, né? Elas em casa, então é muito complicado. Esse retorno foi possível graças a uma decisão judicial, uma liminar, pela união de algumas escolas. 29 foram autorizadas a voltar para esse ensino fundamental. E eu estou aqui com a Mila Reis, que é diretora da Associação das Instituições Particulares de Ensino do Estado de Goiás. Mila, essas instituições se uniram porque são escolas pequenas e que estavam sofrendo com a pandemia, né? Esse retorno só foi possível graças a isso? Exatamente. Nós passamos aí mais de sete meses, né, com o fechamento e as instituições, elas estavam assim praticamente sem receitas. Nós perdemos as crianças e as instituições, elas ficaram à mercê de doações dos pais, dos pais que prevaleceram porque realmente ajudavam a escola. A gente ficou com as deliberações aí do PROCON, de algumas notas que falavam que os pais podiam suspender, podiam cancelar os contratos e as instituições, elas ficaram totalmente fragilizadas. E aí nós nos juntamos e montamos a associação e partimos aí para a luta e lutamos e fomos para essa liminar e a liminar saiu e depois foi suspensa até que nós conseguimos o decreto para o retorno da educação infantil. E agora a liminar para o fundamental. Como que vocês ficam diante disso? Essa liminar podendo cair a qualquer momento? Existe ainda essa insegurança também? Existe sim, é uma insegurança muito grande, por isso algumas instituições ainda aguardam, algumas instituições nessa incerteza aguardam para ver se essa liminar ela vai ser sustentada ou não. Porque eles já passaram por isso com a educação infantil, então eles nessa incerteza, com esses dessabores que eles tiveram com a educação infantil, muitos não retomaram assim como a nossa colega que estamos aqui hoje nessa instituição.